O material é organizado de uma certa forma, foi feito por alguém, mas tem que servir para alguma coisa, não é? Qual é a causa última de uma cadeira? Certo? É a causa última, é o objetivo último. Então essas quatro causas, elas trabalham, mas elas não trabalham hierarquicamente. Elas geram uma rede mesmo.